Quanto mais o tempo passa Teu amor cresce em mim Cada vez mais Quando a tempestade vem Eu sei não me deixará Senhor Eu confio no teu amor Eu posso descansar Nos teus braços, oh pai E nada vai me faltar Quanto mais o tempo passa Teu amor cresce em mim Cada vez mais Quando a tempestade vem Eu sei não me deixará Eu confio no teu amor Eu posso descansar Nos teus braços, oh pai E nada vai me faltar Eu sei não me deixará Eu estou descansar Eu confio no Teu amor Eu posso descansar nos Teus braços, oh Pai E nada vai me faltar Eu confio no Teu amor Eu posso descansar nos Teus braços, oh Pai E nada vai me faltar Oh 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 Obrigado.